Louvado seja o nome de Jesus Cristo Se nós temos Jesus, nós temos tudo Temos motivo de salva pra agradecer És o noivo que estou a esperar Com a minha luz vou te aguardar É semeador que está a semear Que teu fruto vem em mim brotar Tu és tudo para mim 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 Jesus Cristo, tu és noivo O semeador, o meu pai e meu pastor Pérola de grande preço, de grande valor Cristo, tu és tudo Cristo, tu és tudo Ele é o pai que esse ano tantas vezes nos chamou de volta pra Ele Ele é o pai que vem pra me abraçar Quando volto para o meu lar Ele é o bom pastor És o bom pastor Que vai me encontrar Se o caminho não sei mais achar Vamos cantar forte Que Ele é tudo para a nossa vida Tu és tudo para mim 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 Jesus Cristo, tu és tudo para mim Jesus Cristo, tu és noivo Noivo semeador Noivo semeador O meu pai e meu pastor Pérola de grande preço De grande valor De grande valor Cristo, tu és tudo Cristo, tu és tudo A gente continua declarando Jesus vai Jesus Cristo, tu és noivo Noivo semeador O meu pai e meu pastor Pérola de grande preço De grande valor Cristo, tu és tudo Cristo, tu és tudo Aleluia Sim, Cristo, tu és tudo Pensa em todas as lutas que Ele tem do seu lado nesse ano E canta pra Ele Cristo, tu és tudo Nesse ano 2017 Ele foi seu tudo Então canta a ponte assim Se tu és tudo Tudo, tudo Se tu és tudo Tudo, tudo Jesus Cristo, tu és tudo Jesus Cristo, tu és noivo Semeador Meu pai e meu pastor Pérola de grande preço Pérola de grande valor Pérola de grande preço De grande valor Cristo, tu és noivo Cristo, tu és tudo Cristo, tu és tudo Cristo, tu és tudo Tudo, tudo Tudo, tudo Se tu és tudo Sim, Cristo, tu és tudo tudo, tudo Sim, Tu és tudo.